Foi criado um novo canal de denúncias para crimes contra a administração pública. A medida deve ampliar a comunicação direta do setor empresarial e dos cidadãos com o governo. Tudo pela internet. Corrupção, lavagem de dinheiro e pirataria. Os vários crimes contra a administração pública ganharam agora mais um canal de denúncias. Com a parceria entre o Ministério da Justiça e a Organização Internacional ICC, que reúne empresas de 100 países, pessoas físicas e jurídicas poderão fazer denúncias pela internet. O ICC não entra no mérito, não é de competência de uma instituição neutra internacional receber o conteúdo de uma eventual denúncia. Esse conteúdo é passado diretamente, confidencialmente, para o Ministério da Justiça. Registrada a denúncia, o Ministério da Justiça vai tomar as providências necessárias para esclarecer o caso. É direcionado de imediato a Providoria Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que faz a análise preliminar, verificando ali os indícios de relevância, materialidade e autoria. E a partir dali, em existindo esses elementos, é encaminhado para os órgãos apuratórios, a depender da matéria da denúncia. Na página da ICC na internet, o cidadão vai encontrar uma área para denúncias. Ao clicar no espaço, ele será direcionado para a plataforma Fala.br, que reúne as ouvidorias do governo federal. O mesmo sistema é usado pelo Ministério da Justiça. Lembrando que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Nós sabemos que a corrupção jamais funciona como óleo para as engrenagens da economia. Ao contrário, a corrupção é aquilo que nos deixa para trás, aquilo que distorce o funcionamento regular da economia e traz vantagens, muitas vezes, anticompetitivas dentro do setor privado.